Então vamos cantar bem alegre Um tanto, um tanto, um tanto Nessa onda eu quero entrar Você me envolve, Jesus vai vencer A louva, a louva, a louva A louva, a louva É o amor de Deus É o amor de Deus Que mexe, se remexe, pra que a cor é só bater É o amor de Deus, vai em cima É o amor de Deus Que mexe, se remexe, pra que a cor é só bater Tum, 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 tum Agora pronto lá Nessa onda eu quero entrar Você me envolve, Jesus vai vencer A dança! A dança, a dança, a dança Tiro, 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 vá A dança, a dança É o amor É o amor de Deus Que mexe, remexe, fala do coração bater Tum, 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 tum Vai sim, é o amor de Deus É o amor de Deus Que mexe, remexe, fala do coração bater Tum, 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 tum Nessa onda eu quero entrar Eu quero entrar Eu serei o Jesus A rezar! A rezar, a rezar, a rezar Tiro, 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 vá A rezar, a rezar Amém? E com esse amor A gente tem que pedir também Senhor, venha derramar A tua unção em nós Venha derramar teu amor também em nós Derramar tua algo a viva Que é seu espírito A gente pode se dizendo Senhor, eu quero obedecer Pode falar mais alto Senhor, eu quero obedecer Senhor, eu quero obedecer Obedecer a sua voz Obedecer a sua voz Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito Sobre todos nós Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer contigo Me comprometer contigo Para entrar na intimidade Para entrar na intimidade Do teu coração Do teu coração Vem derramar tua unção em nós Senhor Vem derramar uma unção em nós Senhor Então vamos pedir com fé Dizer que a gente quer ser obediente a Ele Dizer que a gente quer obedecer A voz dEle, o chamado dEle Vamos lá? Senhor, eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu espírito Sobre todos nós Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Entrar na intimidade No teu coração Derrama em nós Tu ouçam Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Senhor 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 Eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu amor aqui Derrama o teu espírito Sobre todos nós Sobre todos nós Sobre todos nós Eu quero mergulhar Eu quero obedecer Me comprometer E dar na intimidade Do teu coração No teu coração Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Então vamos declarar isso Uma vida de graça Vitória É o que Deus tem pra te dar Onde só pra você Receberá O Senhor da santidade Uma vida de graça Vitória Uma vida de graça Vitória É o que Deus tem pra te dar Onde só pra você Receberá É a busca da santidade Todo mundo lutando agora sim Lutar contra todo pecado E se parar de ver Rompei Rompei Com todas as cadeiras Ser livre E inteiramente viver Eu quero ser livre Eu quero ser livre Eu quero viver o quê? Eu quero viver esse amor Eu quero ser livre Eu quero ser livre Eu quero viver esse amor Uma vida de graça E vitória É o que Deus tem pra te dar A condição pra você receber É a busca da santidade Uma vida de graça É vitória Uma vida de graça É vitória É o que Deus tem pra te dar E a condição pra você receber A condição pra você receber É a busca da santidade Todo mundo lutando Lutar contra todo pecado E te separar de Deus Rompei Rompei Com todas as barreiras Ser livre E inteiramente viver Eu quero ser livre Eu quero ser livre Eu quero ser livre Amor Eu quero ser e de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor Vai bater no seu peito, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus Vai ser entregado Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor E que ainda de olhos fechados Você vai clamando ao Espírito Santo Vai clamando Senhor Incendeia a minha alma